A Universidade Federal do Rio Grande do Norte está sediando o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. O tema deste ano é Gerir Desafios, Gerar Resultados. O evento acontece até o dia 29 de junho no Hotel Emira Plaza. O Fórum dos Pró-Reitores teve início na segunda-feira. É a primeira vez que o evento acontece em Natal. A ideia é trocar experiências, além de discutir novos rumos que trarão avanços nas políticas acadêmicas para a extensão universitária. O grande objetivo deste evento é que a gente possa discutir os problemas atuais da extensão no Brasil e pensar em desafios para o futuro. Fazer planejamentos para que a gente possa vencer os obstáculos que vêm pela frente e continuar crescendo, na verdade. A gente acredita que, por meio da extensão, é onde a universidade consegue efetivamente chegar à comunidade. Eu acho que a UFRN está aí de portas abertas hoje, não só para o nosso estado, mas para o Brasil inteiro. Além deste Fórum ProEx, evento nacional, nós estamos iniciando agora no dia 28, 29 e 30, a nossa Semana de Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, a nossa Cientec que fazemos todo ano, juntamente com o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Uma das abordagens discutidas na manhã de hoje foi a questão da inclusão social nas universidades públicas. Representantes de movimentos sociais debateram sobre o assunto. É preciso que se discuta a partir das realidades dos movimentos, que a universidade entenda isso. E esse diálogo desse saber popular com o saber científico tem a perspectiva de se criar uma nova racionalidade. Eu vejo assim a importância da relação é para dar mais visibilidade, né, dos indígenas, não só dos indígenas, como de todos os movimentos sociais. E tendo essa visibilidade, a gente consegue mais se apoderar dos direitos que a nós é garantido. Esta é a 43ª edição do Fórum de Pro-Reitores de Extensão. O evento está inserido nas comemorações dos 60 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também conta com a Cintec e o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. A escolha de Natal como sede ocorreu por meio de votação em 2016 na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Pro-Reitores de outras universidades falaram da importância do Fórum. Esse Fórum, realmente, para a troca de experiência, ele é importante porque faz com que eu me sinta, mesmo sendo Tocantins, distante, contemplada, né, nesse Brasil que é muito grande, nas universidades públicas com as experiências em extensão. O Fórum, ele agrega os Pro-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. E, com isso, a gente consegue discutir os desafios que nós encontramos nas nossas mais variadas instituições, também partilhar soluções, encaminhamentos e, mais importante do que isso ainda, né, é a gestão política de tudo isso, né, é como nos organizamos politicamente para resistir, e, sobretudo, num momento difícil como esse que a gente vive, né, de escassez de recursos e como se faz extensão universitária sem recursos, mas de resistirmos, né, frente a todos os embates que são colocados para que a extensão continue forte neste diálogo, nesta troca de saberes com a sociedade.